Bem-vindo ao Fábulos Las Vegas Las Vegas, por cima São as pilastras onde o nosso amigo Pepper Jump Aqui é a Strip A avenida principal de Las Vegas Dá pra você ver lá o fundo dos hotéis dos principais O aeroporto lá no fundo Hotel Trump, Empire Galera aqui assistindo Pessoal Brincando Lá no fundo o deserto Olha que louco Isso é Las Vegas Na verdade é um lado de Las Vegas Aqui em cima a gente tem mais um brinquedo Nós estamos nos 108 andares Nós estamos acima do prédio Lá em cima tem um elevador Que vai sei lá até onde Um brinquedinho Pra cá ainda tem mais alguns também Que eu vou mostrar pra vocês Que eu vou mostrar pra vocês Um avião lá no fundo Todo mundo bate uma foto O que é muito bacana aqui é a estrutura da cidade Que é o padrão americano né Tudo fatiadinho, tudo organizadinho As avenidas largas Por isso que essa cidade é São cidades planejadas Bem diferente da nossa Infelizmente Nesse sentido Lá no fundo é só deserto Tem mais nada além de terra Tem mais nada além de terra Aqui mais um brinquedo que sai Umas cadeirinhas Que vão lá fora do hotel Galera entrando lá A cara de empolgação Las Vegas velha E o Outlet Também ali Naquele canto Esquerdo Dá pra ver lá no fundo É isso aí Las Vegas É isso gente É isso gente